Aleluia, glória a Deus, obrigada pastor Maurício, a graça e a paz meus irmãos, podem se assentar, nós estamos tão gratos ao Senhor, porque Ele nos reuniu aqui nessa manhã, bendita, pessoal que está em pé e atrás, nós temos alguns lugares aqui, vocês podem se chegar, tem lugar aqui, tem dois, três, quatro, aqui, meu bem, pega minha bolsa aqui, quem quiser sentar aqui na frente, pode vir pessoal, por favor, se acomodem, tem bastante lugar aqui, podem se acomodar, só de onde, aqui na frente tem um lugar, ali do lado da Kátia tem outro, aqui tem outro, pessoal que está mais na beiradinha, chega para o meio para facilitar para quem está vindo de trás, glória a Deus, gente, é tão interessante que os planos do Senhor são melhores que os nossos, sempre, sempre, não estava na nossa agenda oficial estar aqui com vocês, chamamos o pastor Maurício e a Kátia para um café, porque a gente não poderia passar por tampa sem dar um beijo nesse povo que a gente ama tanto, mas o Senhor preparou esse momento para a gente estar junto, e não só o momento para vocês, mas para nós também, gente, porque o batismo deixa o meu coração bem quentinho, é tão gostoso a gente viver esse momento, que bom, você que está nos visitando, nos visitando, eu já me sinto parte da casa, você que está nos visitando, fique à vontade, é muito bom ter a sua presença aqui, às vezes você veio convidado por alguém que desceu as águas, e é uma alegria para a gente ter você com a gente. Abra sua Bíblia comigo em Nemias, capítulo 1, e nós vamos ter uma leitura bíblica hoje um pouquinho extensa, nós vamos ler o capítulo 1 e o capítulo 2 de Nemias, e eu vou usar a versão, a NVT, a Nova Versão Transformadora, é uma linguagem bem acessível, então às vezes a sua tradução, a sua Bíblia tem uma linguagem um pouco diferente, não se preocupe, concentre-se na leitura para que você compreenda tudo que está sendo dito através da bendita palavra de Deus. Gente, ainda tem lugar aqui na frente, eu não vou pregar com vocês em pé aí, não. Tem lugar aqui, tem dois lugares aqui na frente, outro lugar aqui do lado da Cátia, tem um outro lugar ali, por favor, acomodem-se. O texto começa assim, Nemias, capítulo 1. Estas são as memórias de Nemias, filho de Acalias. No mês de Quisleu, no vigésimo ano do reinado do rei Artaxerxes, eu estava na fortaleza de Susã. Anani, um de meus irmãos, veio me visitar com alguns homens que haviam chegado de Judá. Perguntei-lhes a respeito dos judeus que haviam regressado do cativeiro e da situação em Jerusalém. Eles responderam, As coisas não vão bem para os que regressaram à província de Judá. Eles estão passando por dificuldades e humilhações. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi isso, sentei-me e chorei. Durante alguns dias, lamentei, jejuei e orei ao Deus dos céus. Então disse, Ó Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível que guardas tua aliança de amor leal para com os que te amam e obedecem a teus mandamentos. Ouve minha oração. Olha do alto e vê que oro noite e dia por teu povo Israel. confesso que temos pecado contra ti. Sim, minha própria família e eu temos pecado. Temos pecado terrivelmente contra ti. Não temos obedecido a teus mandamentos, decretos e estatutos que nos deste por meio do teu servo Moisés. Por favor, lembra-te do que disseste a teu servo Moisés. Se forem infiéis a mim, eu os dispersarei entre as nações. Mas se voltarem para mim e obedecerem a meus mandamentos e viverem de acordo com eles, então, mesmo que estejam exilados nos confins da terra, eu os reunirei e os trarei de volta ao lugar que escolhi para estabelecer meu nome. o povo que tu resgataste com teu grande poder e com tua forte mão é teu servo. Ó Senhor, por favor, ouve a oração deste teu servo, ouve as orações de teus servos que se agradam em te honrar. Eu peço que me concedas êxito hoje e que o rei me seja favorável. Nesse tempo, eu era copeiro do rei. No mês de Nissan, no vigésimo ano do reinado do rei Artaxerxes, eu estava servindo vinho ao rei. Eu nunca tinha estado triste em sua presença. O rei me perguntou por que está com o rosto tão triste? Você não parece doente, deve estar profundamente angustiado. Fiquei com muito medo, mas respondi que o rei viva para sempre. Como o meu rosto não pareceria triste? A cidade onde estão sepultados meus antepassados está em ruínas e suas portas foram destruídas pelo fogo. O que você deseja que eu faça? Que eu faça? Perguntou o rei. Depois de orar ao Deus dos céus, respondi, se lhe parecer bem e se o rei for favorável a mim, seu servo, peço que me envie a ajudar para reconstruir a cidade onde meus antepassados estão sepultados. o rei com a rainha sentada ao seu lado perguntou, quanto tempo você ficará ausente? Quando voltará? Respondi ao rei, quanto tempo ficaria ausente? E ele atendeu a meu pedido. Disse também, se lhe parecer bem, gostaria que o rei me desse cartas para levar os governadores da província a oeste do rio Alfrates, com instruções para que eles permitam que eu viaje em segurança por seus territórios até chegar a Judá. Peço ainda que o rei me dê uma carta para levar a Asaf, administrador da Floresta Real, com instruções para que me forneça madeira. Precisarei desse material para as vigas das portas da fortaleza junto ao templo, para o muro da cidade e para a minha própria casa. O rei atendeu a esses pedidos, pois a bondosa mão de Deus estava sobre mim. Fui aos governadores da província a oeste do rio Alfrates e lhes entreguei as cartas do rei. Além disso, o rei enviou oficiais do exército e cavaleiros para me protegerem. Mas quando Sambalate, o Oronita e Tobias, o oficial Amonita, souberam de minha chegada, ficaram muito irritados, porque alguém veio promover o bem dos israelitas. Assim, cheguei a Jerusalém três dias depois. Saí discretamente durante a noite, levando comigo uns poucos homens. Não havia contado a ninguém os planos para Jerusalém que Deus tinha colocado em meu coração. Não levamos nenhum animal de carga, além daquele que eu montava. E depois que escureceu, saí pela porta do vale, passei pelo poço do chacal e fui até a porta do esterco para inspecionar o muro de Jerusalém que tinha sido derrubado e as portas que haviam sido destruídas pelo fogo. Em seguida, fui à porta da fonte e ao tanque do rei, mas, por causa do entulho, não havia espaço para o meu animal passar. Por isso, embora ainda estivesse escuro, subi pelo vale de Cedron e inspecionei os muros ali, antes de voltar e entrar de novo pela porta do vale. Os oficiais da cidade não sabiam aonde eu tinha ido, nem o que estava fazendo, pois não havia contado os meus planos a ninguém. Ainda não tinha falado com os líderes judeus, os sacerdotes, os nobres, os oficiais e outros que realizariam o trabalho. Mas, então, eu lhes disse, vocês sabem muito bem da terrível situação em que estamos. Jerusalém está em ruínas e suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir o muro de Jerusalém e acabar com essa vergonha. Então, lhes contei como a mão de Deus tinha estado sobre mim e lhes relatei minha conversa com o rei. Eles responderam, sim, vamos reconstruir o muro. E ficaram animados para realizar essa boa obra. Mas, quando Sambalat, o Oronita, e Tobias, o oficial Amonita, e Gesém, o árabe, souberam de nosso plano, zombaram de nós com desprezo e perguntaram, o que estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei? Eu lhes respondi, o Deus dos céus nos dará êxito. Nós, seus servos, começaremos a reconstruir este muro. vocês, porém, não têm nenhuma parte, nenhum direito legal ou histórico sobre Jerusalém. Senhor, essa é a tua palavra e nós clamamos ao Senhor que o Senhor nos ensine nessa manhã através dela. Que o Senhor abra a nossa mente e prepare o nosso coração como uma terra fértil, que não sejamos apenas, Senhor, ouvintes da tua palavra, mas praticantes daquilo que o Senhor tem nos ensinado pelo poder do teu Espírito. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Esse episódio que mostra a iniciativa de Neemias, o contexto histórico é que o povo tinha sido disperso, levado como prisioneiro, todas as promessas de Deus contra Israel tinham se cumprido. O juízo de Deus tinha vindo sobre Israel e eles tinham sido levados cativos para a Babilônia por causa da sua própria obstinação, idolatria e pecado. E depois de 70 anos vivendo na Babilônia como escravos, então, algumas pessoas tiveram a liberação e começaram a retornar a Judá, o território onde fica Jerusalém. E a situação não era boa. E quando Neemias recebeu a visita do seu irmão, ele pergunta como é que andam as coisas em Judá? Nós ficamos sabendo que o povo já está podendo voltar da Babilônia e ele fala as coisas não estão boas, não. Está tudo destruído. Vocês imaginam, a gente ficaram pouquíssimas pessoas, virou uma cidade deserta, entregue aos chacais, assalteadores, Jerusalém que tinha experimentado a glória do Senhor, Jerusalém que tinha experimentado tanta riqueza, um tempo de glória, agora estava em ruínas, o templo tinha sido destruído, os muros derrubados, as portas da cidade queimadas a fogo, todo mundo entrava e saía como queria, era um cenário de desolação. Gente, não é nada comparado, não tem um padrão de comparação, mas eu não sei vocês aqui na América, às vezes, eu me lembro que nós fomos há muitos anos atrás, na Times Square com os nossos filhos. Quando nós chegamos na Times Square, tinha uma loja enorme, a Toys & Russ, e a Toys & Russ era uma big loja, ela tinha, acho que, quatro andares, e a experiência que nós tivemos com os nossos filhos ali foi muito legal. Eles eram crianças ainda na época, e eles ficaram deslumbrados com aquela loja, e eles entraram e se deslumbraram e ficou aquilo na nossa memória afetiva, muito mais do que o lugar, aquilo que nós experimentamos lá dentro, o olhinho brilhante deles diante daquele supermercado de brinquedos, não é, gente? E aí, alguns anos mais tarde, nós voltamos ao mesmo lugar e está tudo desolado. A loja não existe mais, a Times Square é uma decadência, pessoas nuas, muita sujeira, e aquela loja que tem uma memória afetiva no nosso coração, fechada, cheia de ruínas, quebrada, a gente ainda viu, não sei como está lá agora, mas a gente ainda viu alguns resíduos daquela antiga loja e me veio na memória como ela era bonita, como ela era esplendorosa, como ela era divertida, como tinha muita variedade de brinquedos, deu uma tristeza, e é uma coisa boba. Agora, você imagina, a identidade do povo estava ligada ao templo, a identidade do povo estava ligada a Jerusalém. Qual era o coração do povo quando eles voltavam do exílio? A memória que eles tinham era de Jerusalém, dos tempos de Salomão. E aí volta e está tudo arruinado. É triste, não é? E a gente está vivendo, gente, um tempo de declínio, um tempo de declínio moral, frieza espiritual, conceitos sendo trocados, como se a igreja do Senhor fosse uma mega empresa. é muito triste o que está acontecendo e eu posso falar pelo meu país. No Brasil, as coisas estão muito complicadas, mas o mais triste é perceber que muita gente não está percebendo o problema. E por que não está percebendo o problema? Porque as estruturas ainda estão de pé. o problema de Jerusalém não era a destruição. A destruição não começou com Jerusalém sendo sitiada por Babilônia e tomada. Não começou aí a destruição de Jerusalém. A destruição de Jerusalém começou quando o povo abandonou Deus dentro da cidade, dentro do templo. Eles continuavam oferecendo sacrifícios, eles continuavam indo ao templo, eles continuavam cumprindo os ritos da religião, as estruturas majestosas que haviam sido construídas estavam lá intocadas. E haviam muitos falsos profetas profetizando que nunca o templo seria derrubado. Enquanto os profetas do Senhor alertavam Jerusalém e apanhavam por isso. Cala a boca! Ninguém quer ouvir essa mensagem de morte. É claro que o Senhor não vai destruir o seu templo, Ele vai destruir. Se vocês não se voltarem para Ele, se vocês não se arrependerem, Ele vai destruir. A destruição de Jerusalém não começou no dia que ela foi seteada. Começou no dia que o povo ouvia os profetas de Deus e preferiram ouvir os profetas que davam a palavra que eles queriam ouvir. Profetas segundo o seu próprio desejo e segundo o seu próprio coração. E, meus irmãos, nós não estamos vivendo um tempo diferente. As estruturas estão cada vez maiores, mas o nosso coração está buscando mestres para nós mesmos, segundo aquilo que nós gostamos de ouvir. Profissionais da religião tomaram os púlpitos. e não os acuse, porque onde há profissionais da religião tomando os púlpitos é porque há um público que se alegra e se abastece nessa falsa mensagem, nesse falso evangelho. A gente gosta de ouvir que a gente tem poder em nós mesmos, a gente gosta de ouvir que nós somos capazes de solucionar os nossos próprios problemas, que somos protagonistas da nossa própria história. Que Deus quer que nós sejamos ricos e poderosos e a gente ainda arruma um pretexto para ele. Deus quer que eu seja rico e poderoso para eu investir em missões. Auto-engano. se você não é fiel sobre o pouco que Deus tem colocado na sua mão, você não vai ser fiel quando você for rico, coisíssima nenhuma. Se nós não nos alegramos e somos agradecidos pela vida que nós já temos hoje, nós não conseguimos ver a bondade, a misericórdia, a fidelidade de Deus na vida que nós já temos hoje, com aquilo que nós já temos hoje, não se iluda. Quando você tiver mais e se você tiver mais, você vai continuar se firmando no seu próprio entendimento. Esse tempo que nós estamos vivendo é um tempo muito perigoso, como era aquele tempo que antecedeu a destruição de Jerusalém. Porque os profetas, os falsos profetas, eles diziam que estava tudo bem. E eles usavam um argumento muito consistente. Eles falavam assim, como é que Deus que deu a instrução para Salomão construir esse templo majestuoso? Como que Deus pode ir contra ele mesmo? Como que Deus vai destruir aquilo que ele edificou? E as promessas que ele fez? É claro que não vai acontecer isso. E o povo acreditando nessa falsa mensagem, não se arrependiam dos seus pecados. Não tomavam consciência do seu próprio estado. E quanto mais o profeta de Deus ia falando, mais eles se corrompiam, mais eles se envolviam com a idolatria, até que a destruição veio. Deus é longânimo, gente. Deus é longânimo. Ele vai avisando. Ele nunca vem com juízo antes de avisar. ele nunca vem executando aquilo que ele a destruição antes de dar tempo do povo se arrepender. Antes de mandar o profeta dizendo arrependei-vos. Ele nunca fez, historicamente ele nunca fez isso. Ele sempre dá chance do povo se arrepender. Mas quando o povo endurece o coração ele vem com a vara. E aí a gente encontra aqui Neemias. Neemias estava numa situação confortável. Neemias era copeiro do rei. Neemias estava bem. Ele era um alto funcionário de Artaxerxes. Era tido com consideração e o texto mostrou isso para a gente muito claramente. O rei prestou atenção que ele estava com o semblante descaído. nenhum homem numa posição alta, ainda mais nesse contexto aqui, como empregado estrangeiro, ia parar para prestar atenção que o cara estava triste. E o rei reconhecia tão bem a Neemias que falou assim, você não está doente, isso aí é angústia na sua alma. O que está acontecendo? Mas o que eu acho interessante antes de chegar nesse ponto, o posicionamento de Neemias. Apesar dele estar numa situação boa, numa situação confortável, bem empregado, não devia faltar nada para ele. Ele estava bem, ele tinha simpatia do seu patrão, estava tudo ok com ele. Aí um dos irmãos veio visitar e ele perguntou, como é que estão os judeus que estão regressando do cativeiro? Como é que está a situação de Jerusalém? Gente, vocês estão mas vocês também às vezes querem saber, se vocês têm ainda família no Brasil, vocês querem saber, como é que está o Brasil? E como estão as coisas lá? E muitos de vocês, em algum momento do Brasil, podem falar, será que o Brasil vai melhorar? Será que vai dar para eu voltar? Mas, quando você escuta um relatório ruim, as coisas no Brasil, não estão fáceis não. A gente perdeu a liberdade de expressão, nossas redes sociais podem ser derrubadas, a criminalidade cresceu absurdamente em dez meses, em dez meses a insegurança pública cresceu muito, o crime aumentou, crimes contra mulheres aumentaram, e a gente já está muito endividado como nação de novo, os impostos aumentaram bastante, e cidades que eram bonitas estão tomadas por moradores de ruas e pichações. Aí você pensa assim, que pena, que tristeza, o Brasil tem tanto potencial, o Brasil tem tanta riqueza, tanto recurso natural, tanta ausência de tragédias naturais, lá não tem furacão, lá não tem terremoto, puxa vida, que tristeza, mas eu não vou voltar, então eu vou me acomodar por aqui mesmo. eu vou ser benção aqui nessa nação, vou criar meus filhos aqui nessa nação, como é que eu vou expor meus filhos à violência? Neemias fez o contrário, tem problema na minha terra, tem luto, tem dor, tem destruição no lugar onde os meus antepassados estão sepultados, e isso entristeceu ele até o ponto do rei perguntar o que está acontecendo, mas antes do rei perguntar, o que me chama atenção é a oração que ele faz, ó Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas tua aliança de amor leal para com os que te amam e obedecem a teus mandamentos, ouve ouve minha oração, olha do alto e vê que oro noite e dia por teu povo Israel, eu confesso que temos pecado contra ti, sim, minha própria família e eu temos pecado, temos pecado terrivelmente contra ti, não temos obedecido a teus mandamentos, decretos e estatutos que nos deste por meio do teu servo Moisés, por favor, lembra-te do que disseste a teu servo Moisés, se forem infiéis a mim eu os dispersarei entre as nações, mas se voltarem para mim e obedecerem a meus mandamentos e viverem de acordo com eles, então, mesmo que estejam exilados nos confins da terra, eu os reunirei e os trarei de volta ao lugar que escolhi para estabelecer meu nome. Ele entra diante de Deus em súplica por Israel, por o seu povo, e agora a gente não estou falando de nação, Estados Unidos e América, eu estou falando do povo de Deus, eu estou falando da igreja do Senhor, nós estamos vivendo um tempo muito difícil na igreja, mas ninguém está desconfianos, muita gente não está percebendo, porque a estrutura está de pé, a beleza está de pé, o dinheiro está entrando, os cultos estão ainda lotados, os congressos estão bombando, os ministros enriquecendo, então, está tudo bem, Deus está abençoando, será? Deus está abençoando, enquanto falsos ensinos estão sendo ensinados, enquanto você acha que o seu poder de transformação consiste na sua própria força e vontade, é Deus mesmo? Enquanto tem uns dentro da igreja passando amíngua, outros ricos, poderosos, incapazes de compartilhar o que tem, é isso que Deus aprova? Mega igrejas que tem o poder de mudar a história de uma cidade e a cidade só em ruínas, e você pergunta, qual é a obra missionária dessa igreja? a gente não tem, a gente faz pequenos grupos, quantos missionários são sustentados no campo, nas nações onde ninguém quer ir? Ah, a gente não tem, quantas vezes a igreja se reúne para orar pela igreja perseguida? Ah, não, as orações, as orações, reunião de orações, tinha só duas pessoas, aí acabou, enquanto isso, os cultos estão lotados com painéis de LED, jogo de luz, entretenimento, e canções que falam mais sobre como nós nos sentimos na casa do Senhor, do que sobre a glória do Senhor e a majestade do Senhor, até o nosso louvor foi esvaziado e é mais autocentrado do que centrado na glória de Deus, traz mais glória ao nosso sentimento, eu me sinto, eu creio, eu faço, o Senhor vai fazer, o Senhor vai prover, ah, cadê as canções que diziam, queremos o teu nome engrandecer, como que nós estamos vivendo isso? E a gente acha que Deus está respaldando isso, Deus não está respaldando isso, tem uma caatinga subindo do planeta as narinas do eterno, e é tempo de arrependimento, meus irmãos, ah, lá vem a profeta da desgraça, lá vem a Helena com essa palavra incômoda, igreja é leveza, igreja é vida, sim, é leveza e vida, que flui de uma vida aos pés do rei, em arrependimento de pecados, em contrição de coração, aí quando tudo começa a dar errado, quando Deus pega a terra e sacode a terra, e os terremotos começam a acontecer, e os maremotos começam a acontecer, e o mar começa a invadir a terra, a gente explica cientificamente, é o ninho, até quando a gente não vai ver que a ira de Deus está para se manifestar sobre a terra? até quando nós vamos ficar acomodados sem clamar a Deus, Senhor, eu acho tão lindo porque Neemias começou clamando por ele mesmo, eu e a minha família, ele disse, eu e a minha família, começa comigo, Senhor, eu e a minha família, estamos pecando contra o Senhor, eu e a minha família, estamos descumprindo as tuas leis e os teus estatutos, eu e a minha família, temos andado em desobediência, mas o Senhor fez uma promessa que se nós nos arrependêssemos, se nós nos voltássemos para o Senhor, o Senhor nos congregaria novamente, Senhor, e a partir desse primeiro oração, ele transbordou, ele saiu do lugar de conforto dele, ele primeiro se arrepende por ele mesmo, ele arrepende pela sua própria família, ele pede perdão para o Senhor, o coração dele fica contrito, entristecido, angustiado, nem toda angústia é ruim, nem toda tristeza é ruim, tem tristeza que produz vida, nós não fomos chamados alegria do Senhor, não é a gente ser bobo, alegre e alienado, não, um bando de bobo alegre, o mundo está ferrado, um tanto de gente para o inferno e eu ser feliz e leve, não tem jeito de ser feliz e leve nesse tempo escuro, se você tem um pouco de misericórdia na sua vida, você olha para um jovem drogado, escornado numa rua, com menos de 20 anos de idade, seu coração fica quebrado, então o que você quer Helena, que a gente fica depressivo? não, que você se erga como Neemias se ergueu, para reconstruir alguma coisa, para começar a reconstruir na sua própria vida, para se arrepender pelo seu próprio pecado, pela sua apatia, pela sua indiferença, pela sua frieza, ah, é assim mesmo, é assim mesmo, tem um tanto de gente falando, não, final dos tempos, a gente tem que acostumar, o amor não se alegra com a injustiça, se regozija com a verdade, não é porque a profecia irá se cumprir que o senhor quer que a gente cruze os braços, não, o senhor está nos chamando para reconstrução, para alcançar pessoas, para ser uma boca de esperança no meio da escuridão, para ser uma luz acesa no meio da escuridão, ou a gente está apático e indiferente, vivendo a nossa própria vidinha, autocentrada, preocupado apenas com os nossos próprios interesses, ou a gente vai para o outro extremo, fica desesperado, abatido, desanimado, ah, Deus, oh, céus, oh, azar, está tudo muito ruim, nenhum nem outro, o senhor quer nos dar equilíbrio, a dor que ele produz em nós é para nos empurrar para crescimento e vida, a dor que ele produz em nós gera arrependimento, reposicionamento e nós nos alinhamos àquilo que ele quer fazer através de nós nesses dias escuros, e foi exatamente isso que aconteceu com Noemias, ele toma consciência daquilo que está acontecendo, ele se arrepende pelos seus próprios pecados e pela da sua família, e ele apresenta a sua petição diante de quem podia ajudá-lo, o rei, no nosso caso você sabe diante de quem que a gente apresenta a petição, quem pode nos dar todas as condições para nós mudarmos a nossa atuação no nosso campo de alcance, ele é favorecido pela mão de Deus e Artaxerxes fala quanto tempo você vai se ausentar, olha a preocupação do Artaxerxes, ele era um homem tão precioso que o rei que o rei não queria ficar muito tempo sem ele e ele fala o tempo que vai ficar ausente e eu falo ok, mas eu não preciso só de me ausentar não, rei, não preciso só de uma licença não, eu preciso de madeira da floresta real, eu preciso de material para fazer a obra, gente, Deus é abundante naquele que busca pelo motivo certo, naquele que busca para o propósito certo, o Senhor nunca mandou a gente acumular tesouros para nós mesmos, nunca mandou, nunca mandou, Ele sempre mandou a gente compartilhar o que temos e tem uma alegria que nasce disso, que só aqueles que são dadivosos, generosos, sabem o que é, tem um tanto de gente que está depressivo, não é por causa só de um cenário ruim, não, é porque é avarento, retém o que tem recebido de Deus, não compartilha tempo, não compartilha dinheiro, não compartilha talento, compartilha nada, só retém, a mão que está fechada para compartilhar também está fechada para receber, quando nós somos generosos, somos prósperos, e eu não estou falando de dinheiro não, eu estou falando da sua atenção, eu estou falando do seu tempo, eu estou falando do seu dom para servir o outro, e começa dentro de casa, você não tem tempo nem para os seus, mamão virou seu Deus, não precisa trabalhar, 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 não gente, a gente trabalha para viver e não vive para trabalhar, então sempre tem um sobrecarregado, sempre tem um sobrecarregado, onde tem um sobrecarregado, tem um folgado, é sempre assim, aí fica um pai e uma mãe puxando, sabe, se esforçando e os filhos tudo escornado atrás, um pastor e uma pastora, um líder de célula puxando e os membros tudo escornado atrás, não gente, cada um de nós foi chamado para reconstruir alguma coisa, para atuar de alguma maneira, para sairmos da nossa própria vida autocentrada, largarmos o palácio onde a gente é bem remunerado, bem quisto, bem querido e ir para o lugar da destruição para fazer o lugar da ruína um lugar de renovo, de reconstrução e de esperança, e foi isso que Neemias fez, ele saiu completamente do lugar de conforto dele, ele atravessou territórios perigosos e ele pediu cartas, e o rei não mandou só cartas, com autorização para ele passar pelos territórios, o rei mandou um exército com eles, aos seus anjos dar a ordem a seu respeito para que te guardem, os anjos do Senhor vão com a gente para nos proteger, para nos sustentar, para nos cercar, para nos livrar, a gente não precisa de temer, e quando ele chega no lugar da reconstrução e ele começa a estudar, eu fico imaginando o impacto de Neemias, com a destruição a ponto de em alguns lugares a mula dele não conseguir passar porque estava cheio de ruína, cheio de entulho, vamos reconstruir, vamos reconstruir, não interessa o cenário, vamos reconstruir, não interessa se a igreja está doente, vamos começar a pegar o evangelho certo, vamos continuar ensinando a verdade, vamos continuar orando por aqueles irmãos que são homens de Deus, mulheres de Deus, mas estão com a mente turvada e equivocada, vamos colocar os nossos joelhos no chão e falar Senhor, que a obra começa a ser feita em mim e que transborda para fulano, 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 levanta essas mega igrejas Senhor com uma visão missionária, revela Senhor, tira aquilo que Satanás colocou nos olhos dele que está cegando ele Senhor, sabe, ao invés da gente começar a continuar fomentar fofoca, você viu fulano de tal, você viu igreja de tal, começa a orar, começa a aclamar e começa a orar por identificação, por arrependimento, Senhor, nos perdoe o estado que nós estamos, nos perdoe Senhor, porque se nós somos parte do mesmo corpo, se o joelho está doente, eu estou doente, o corpo todo está doente, então você tem parte da igreja do Senhor, ah, mas isso é tudo bode Helena, não, não, quem fala quem é bode, quem é ovelha, é Deus, quem fala quem é trigo, quem é joia, é Deus, só ele, ele falou, só eu faço a separação, senão vocês vão errar, porque eu conheço o coração e vocês não conhecem, então o nosso papel é começar a colocar a boca no pó e a chorar e a gemer e a orar por identificação e a pedir Senhor, perdoa os pecados da igreja brasileira, perdoa os pecados da igreja americana, perdoa os pecados da igreja brasileira que se reúne na América, perdoa os nossos pecados Senhor, em toda nação, em toda tribo, em toda cor, em toda raça, onde tem uma igreja do Senhor estabelecida, perdoa os nossos pecados, alinha a tua igreja Senhor, coloca todo mundo no mesmo pensamento, coloca todo mundo na mesma direção, Senhor, em nome de Jesus, dá clareza para os teus servos que foram equivocados, que foram iludidos, que foram enganados por Satanás, traz luz no coração deles, entra com a sua luz quebrando a escuridão Senhor, quebra o espírito do engano Senhor, em nome de Jesus, foi isso que Neemias fez, foi reconstruir o que estava quebrado, ele não falou, vamos construir outra cidade, Jerusalém já deu, já foi, Deus já reprovou, vamos caçar outro lugar, vamos caçar outro terreno para construir outra coisa, não, ele foi lá onde estava tudo destruído, e falou, é aqui que nós vamos reconstruir, e ele passa por aqueles exércitos, por aquelas cidades, e ele chega e encontra quem? Sambalá e Tobias, porque que a gente sempre pensa que os nossos inimigos externos são os nossos piores inimigos, gente, Sambalá e Tobias não podem contra a obra de Deus, a prova disso é que a igreja que mais cresce no mundo é a China, a igreja mais perseguida, o povo morre, o povo é preso, o povo é açoitado, e a igreja cresce, a igreja cresce, é tão lindo a gente cantando, a perseguição não parou, a igreja, o coliseu não parou, a igreja, mas os coachs podem parar a igreja do Senhor, às vezes a gente se preocupa com os pecadão, né, ô gente, ser perseguido por amor ao evangelho, na verdade, limpa o muro, faz a separação, só está morrendo por amor a Cristo quem é crente mesmo, quem está com o céu garantido, nesse aspecto, ele não para a igreja do Senhor não, porque o povo morre por Jesus, e está tudo bem, mas se começar uma perseguição aqui na América, aqui no Brasil, mais de amor, Senhor, não vai sobrar ninguém, Jesus, eu estou falando por mim mesmo, será João, que eu resisto, sabe gente, a gente é muito Nutella, a gente tem muito privilégio, a gente fica incomodado quando o culto demora um pouco mais, o pastor Maurício hoje, está demorando, o dia é do Senhor, ou deveria ser, é o dia do Senhor, mas a gente dá duas horas e está achando muito, gente, Jesus ajuda a gente, Jesus ajuda a gente, a coisa está fritando lá no Brasil, e o povo está, Deus vai se manifestar com o poder, Deus vai dar uma reviravolta, não enquanto a igreja, não se arrepender, não enquanto a igreja, não abandonar, os seus projetos de poder político, não enquanto a igreja, colocar homens no lugar, que só Deus pode ocupar, não enquanto a igreja, se vender por um terreninho, liberado, para a sua congregação, então nós precisamos de orar, e nós precisamos de cuidar, da nossa parte do muro, quando você continua lendo o livro de Neemias, você vai descobrir, que turnos, equipes diferentes, foram separadas, para construir a parte do muro, cada família, é tão interessante, que as famílias, as famílias, se revezavam na reconstrução do muro, perto da sua própria casa, e eles assim, com ferramenta de reconstrução, e espada, para se defender do inimigo, qual que é a nossa espada, gente? A espada do Espírito, a palavra, essa é a nossa espada, é isso que nos defende, das investidas do inferno, quando vem e fala com você, larga isso para lá, larga a igreja para lá, isso tudo é uma ilusão, você está vendo fulano, ciclano, ciclano, estão enriquecendo, você está aí só empobrecendo, larga isso para lá, vai viver a sua vida, quantos de nós aqui, já devem ter ouvido, essa frase do inferno, larga esse negócio de igreja para lá, vai viver a sua vida, foi isso que Jesus mandou você fazer, largar a igreja dele para lá, e viver a sua vida, eu vou ser crente em casa, vamos parar de auto-engano gente, Jesus instituiu a igreja, porque nós precisamos uns dos outros, brasa fora do braseiro, esfria, tem um tanto de gente, que depois da pandemia, acostumou a assistir o culto, o culto não foi ser, não foi feito para ser assistido, o culto é para ser prestado, e eu não conheço ninguém, que presta culto na internet, eles ficam lá comendo pipoca, de pijama, o menino passa na frente, o menino, o que é que o pastor falou? não abre a bíblia, porque só fica lá, não, não precisa abrir a bíblia não, o pastor vai falar, escuta aí, e acaba com uma alegria, pensando assim, cumpri minha obrigação, que ilusão, isso não é ser igreja, assistir culto não é ser igreja, a gente não vem para assistir o louvor, ou um show de efeitos especiais, a gente vem para prestar culto ao Senhor, vocês percebem gente, Satanás não é óbvio, ele não é óbvio, ele sabe como prepara uma mesa de entretenimento para a gente, ele abastece o visual, a gente gosta, gente, que ser humano que não gosta, de entrar num lugar bonito, ter um povo lindo cantando, umas vozes maravilhosas, canta umas músicas que fazem bem para a sua alma, massageia o seu ego, fala como é que Deus te ama, como você é lindo, fofinho de Deus, aí você fica todo feliz, todo empoderado, é Deus me ama, sou filho de Deus, gente, eu reconheço o poder dessas canções, em momentos específicos, você está ministrando cura à alma de alguém, que já foi tão esmagado pelo pecado, pela rejeição, tem momentos específicos que essa música cabe sim, graças a Deus pelos compositores cristãos, sabe, quantas vezes as músicas da Ludmilla Ferber ministraram o meu coração e me curaram, aguenta firme, não desista, continue a lutar, as crises e as dores acontecem, mas chega uma hora, onde elas têm seu fim, que bom, quantas vezes, eu em casa limpando o quintal, limpando a casa, e chorando sobre uma canção dessa, me encorajando o coração, não estou demonizando esse tipo de música, eu estou falando que na hora que a igreja se reúne para adorar a Deus, é para adorar a Deus, e nós estamos de repente substituindo, Satanás vem e coloca uma outra mesa alternativa, a mesa da adoração, e ao invés de nós, gente, algo poderoso que é liberado na adoração coletiva, o povo junto adorando a Deus, isso é poderoso demais, Satanás não quer que isso aconteça, então como é que ele faz? Faz você assistir, nossa que painel bonito, nossa que luz bonita, uau, que efeito, que imagem, olha essa imagem, casou com essa música, que legal, e as músicas todas sobre eu mesma, aí você acaba o louvor, você está feliz, autossatisfeito, cantou essa música, eu gosto dessa música, que imagem linda, que painel, que palavra, é tudo sobre você, você sai satisfeito, nada da sua adoração, subiu ao Senhor, Satanás não é óbvio, ele é o rei do engano, e engano, é o que parece verdadeiro, tem brilho de verdadeiro, tem cara de verdadeiro, tem aparência de verdadeiro, mas não tem consistência, não tem peso, não tem valor, é falso, Neemias foi, para reconstruir, encontrou com Sambalat e Tobias, e Sambalat e Tobias, nunca foi o problema, nossos inimigos, não são os externos, a gente pensa, o pecado, o sistema, a perseguição, fecharam a igreja, a nova constituição, a nova lei, que saiu, esses são os menores, dos nossos inimigos, o que destruiu Jerusalém, não foi Sambalat e Tobias, mas foi Babilônia, Helena, foi Babilônia, não é porque Deus mandou, Deus mandou Babilônia, depois você lê Abacuque, senhor, o senhor não está vendo, senhor, o que está acontecendo, Abacuque está orando, senhor, o senhor não está vendo, o que está acontecendo, a impiedade, o capítulo 1 de Abacuque, parece que você está falando de hoje, parece que você está falando de hoje, e o senhor responde assim, pois é, o justo vai viver da fé, você não vai viver da estrutura, você não vai viver do governo, você não vai viver das leis, dos homens, você não vai viver dos limites que te dão, você vai caminhar por fé, você não vai caminhar por aquilo que você vê, você vai caminhar por fé, você não vai caminhar por resultados e números, você vai caminhar por fé, você não vai ficar cobiçando o que o outro tem, você vai caminhar por fé, o que está nos adoecendo, está dentro, dentro do nosso coração corrupto, Dentro das falsas doutrinas ensinadas nas igrejas, dentro de um falso evangelho que está sendo pregado. O nosso problema está dentro, não está fora. E é tempo de nós nos voltarmos, meus irmãos. E aprendermos com Neemias. E começarmos a fazer a nossa oração de arrependimento por nós mesmos. Perceber as falhas da nossa própria casa. Perceber onde nós temos falhado. Como maridos, como esposas, como mães, como pais, como filhos, como noras, como sogras. Se a gente conseguir ser santo na nossa casa. Se a gente conseguir viver em integridade dentro do nosso lar. Se nós conseguirmos sermos leais às alianças do nosso casamento. Se nós conseguirmos entender que somos mordomos e não proprietários dos nossos filhos. Se nós dependermos do Espírito Santo dentro dos nossos lares para que haja cura na nossa casa. Vai transbordar. Não se pode esconder uma tocha debaixo de um cesto. Não se pode esconder uma cidade edificada em cima de uma montanha. O problema é que a gente está ignorando os problemas que estão dentro. Cuidando muito das aparências. Deus chama isso de hipocrisia. Quando por fora está tudo branquinho. Tudo limpinho, tudo em ordem e por dentro. Um corpo em decomposição. Ele chama isso de sepulcro caiado. É feio. É um sepulcro. Tem um corpo em decomposição dentro. Mas passa cal. Que parece limpo, parece bonito. Não é. Que em nome de Jesus. A oração de Nemias seja a nossa oração. Gente, o Senhor ainda está nos chamando para o arrependimento. Ainda é tempo. Ainda há tempo. De nós mudarmos a dinâmica do nosso lar. De nós reorganizarmos os horários. De nós não nos tornarmos servos de mamon. De nós entendermos, discernirmos o espírito que está rondando os nossos filhos. Ainda é tempo. De nós ministrarmos sobre os nossos netos. Ainda é tempo das mulheres mais velhas ensinarem as mais jovens. Como elas devem amar seus maridos. Serem boas donas de casa. E amarem seus filhos. Ainda é tempo. De nós servirmos uns aos outros. Na comunidade de fé. Onde nós estamos inseridos. E não sermos apenas parasitas, sanguessugas. Ainda é tempo. De nós ocuparmos o pedaço do muro do reino de Deus. Que está diante da nossa casa. Ainda é tempo. De nós nos erguermos como um testemunho que confunde o inimigo. Peraí, tem muito crente esquisito. Mas esse crente aqui, ó. Ele é diferente. Ele é cheio do Espírito Santo. No trabalho dele. Nas casas que ele limpa. No lugar que ele ocupa. Na faculdade que ele caminha. Ele é luz. Ainda é tempo. E Deus está nos chamando para esse tempo de reconstrução. Antes que ele venha redimir todas as coisas. Ah, mas Jesus já está voltando. Ele não falou o dia que ele ia voltar. Os sinais estão aí sim. Os sinais estão diante de nós. Mas sabe o que eu descobri? Gente, eu fui lá no museu da Bíblia em Washington e descobri. Que tem inúmeras nações que tem inúmeras nações que não tem a tradução da Bíblia ainda. Esteja pronto para ser levado hoje. Mas enquanto você não está sendo retirado da terra, ou pela morte, ou pelo arrebatamento. Você, meu irmão, tem que estar em franco trabalho de reparação dos muros. Houve uma época nos anos 70, nos anos 80, que as pessoas pararam de fazer faculdade, pararam de estudar, pararam de se preparar. Mas Jesus vai voltar. Jesus está voltando desde o dia que ele foi assunto ao céu. Desde o dia que Jesus subiu, nós estamos vivendo os últimos dias. Ele não mandou a gente parar. Ele não mandou a gente deixar as armas. Ele não mandou a gente ser pragmático. Não, vai acontecer mesmo. Não tem nada que a gente possa fazer. Tem muita gente indo para o inferno. E nós não podemos nos fechar numa vida autocentrada, preocupada apenas com o nosso próprio umbigo. E temos a castimônia, a cara de pau de falar que a gente é cristão. Porque Jesus, até o último momento, até o último momento que ele esteve com seus discípulos, até o último momento ele ensinou. Até o último momento ele anunciou. Até o último momento ele teve paciência. Até o último momento ele instruiu. Até o último momento ele edificou. E quando ele encerrou, ele mandou o Espírito Santo para concluir a obra. E é esse mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos com o qual você foi selado. Nós somos indesculpáveis, gente. Nós temos o Espírito Santo. O Espírito Santo nos convence. O Espírito Santo nos apresentou Jesus. Você acha que você entendeu Jesus pelo seu próprio intelecto, querido? O Espírito Santo te convenceu da justiça, do pecado, do juízo e te apresentou Jesus. Faça alguma coisa com isso, pelo amor de Deus. Ore para que o Espírito Santo convença outros. Não desista dos seus familiares que ainda não se renderam a Cristo. Seja um exemplo na vida deles. Insista na reconstrução dos muros. Na frente da sua própria casa. Feche os seus olhos. O Deus dos céus nos dará êxito. Nós, seus servos, começaremos a reconstruir este muro. Vocês, porém, políticos, sistema, inimigos da cruz de Cristo, Vocês não têm nenhuma parte, Nenhum direito legal ou histórico Sobre aqueles que são de Deus. Senhor, nós te louvamos por essa manhã. Nós agradecemos ao Senhor por essa manhã de festa. Quando o sinal, o sinal físico, a manifestação física de um novo nascimento em Cristo foi vista nessa casa. Obrigado, Pai, Obrigado, Pai, pelas vidas que desceram as águas do batismo. Que elas sejam sustentadas pela tua boa mão nessa nova jornada que começa. Quanto a nós, Senhor, estamos aqui, tão equivocados, tão autocentrados. Titube antes ainda em algumas coisas, nos comparando com outras pessoas, preocupados com coisas que o Senhor desprezou. Nos ajude, Espírito de Deus. Coloque em nós o coração de Neemias, Senhor. Nos tira do lugar do conforto, do lugar onde somos aceitos, bem pagos, reconhecidos. E nos coloca no lugar daqueles que levantam outros para a reconstrução do que é importante para o Senhor. Levanta as famílias dessa casa, Senhor. Como tochas acesas no meio da escuridão. Que o Senhor nos dê discernimento, Senhor. Para que o nosso coração não seja seduzido pelas mesas de Satanás. Nos dê discernimento de espírito, Senhor. E nos dê firmeza. Para nos posicionarmos de acordo com a tua palavra, a tua vontade. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Perdoa, Senhor, a nossa apatia, indiferença, negligência. Perdoa, Senhor, a nossa preguiça. Perdoa, Senhor, o nosso egoísmo. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Lava-nos no sangue de Jesus, a nós e a nossa casa. Perdoa a minha vida, Senhor, a vida dos meus filhos, Senhor. A vida do meu marido, Senhor. Perdoa-nos, Senhor. Como família, Senhor. Que firma os nossos pés no propósito que o Senhor tem para nós. Fecha os nossos ouvidos, ó Deus, para as mensagens que são confortáveis, mas são mortais. Para as mensagens, Senhor, que nos alejam espiritualmente. Fecha os nossos ouvidos, Espírito de Deus, nós clamamos ao Senhor. Nos dê discernimento, Senhor. Quando uma palavra vem do Senhor. E quando é uma palavra que vem apenas para suprir um anseio confortável do nosso próprio coração. Nos conduz pela mão, Senhor, a um caminho de santificação, de arrependimento. Que a gente cresça em santificação diante do Senhor, Deus. Que a gente cresça em misericórdia. Que sejamos compassivos como recebemos compaixão. Que sejamos misericordiosos como recebemos misericórdia. Que sejamos amorosos, Senhor, como recebemos o Teu amor. Pai, em nome de Jesus, nós oramos por aquelas nações que ainda não Te conhecem, Deus. Que eles conheçam a Jesus Cristo como Senhor. Nessa manhã, Senhor, nós oramos pelos judeus, Senhor. Que eles conheçam Jesus Cristo como Senhor, Deus. No meio dessa guerra, que eles conheçam Jesus Cristo, o Messias. Que o Senhor se mostre ao povo palestino, Senhor. Que mata pensando agradar ao Senhor, os mais radicais. Liberta esse povo do engano, Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia do Brasil, Senhor. Perdoa a igreja brasileira, Senhor. A responsabilidade é nossa. A culpa está sobre nossos ombros como igreja, Senhor. O que está acontecendo no Brasil é culpa nossa, Senhor. Nós Te pedimos perdão, Pai. Porque confiamos que o homem pode nos livrar, enquanto só o Senhor pode nos livrar num mundo caído. Perdoa a idolatria, os projetos de poder, a megalomania, o abuso do pobre, da viúva, do necessitado, do órfão. Perdoa, Senhor. Temos igrejas tão luxuosas, sem nenhum trabalho missionário. Perdoa, Senhor. São muitos os pecados a serem licitados aqui, o Senhor sabe disso. Mas nós Te pedimos, entra com a Tua obra de convencimento, Espírito de Deus. Ilumina as mentes dos homens e mulheres, lideranças no Brasil, Senhor. Convence da justiça, do pecado, do juízo. Traz luz sobre a igreja brasileira, Senhor. Em todas as nações da terra, que a igreja brasileira receba a iluminação do Teu Santo Espírito. E que seja a resposta na América, que tanto semeou no Brasil. Tanto semeou no mundo. Que a igreja brasileira, nessa terra, seja a resposta e não o escândalo. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Que Deus abençoe vocês. Amém.